Crimes contra a vida, derramamento de sangue, é a violência desenfreada né, dois crimes contra a vida foram registrados nessa quinta-feira em Ipatinga, o primeiro foi logo no começo da manhã, um pedreiro foi morto a tiros no bairro Canaã, misericórdia, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até o local e vão trazer detalhes para a gente aqui, hein Gisele, misericórdia, onde é que vocês estão hein? Nico, eu estou aqui na rua Israelita, no bairro Canaã, aqui em Ipatinga, onde um jovem, Vitor Lucas de Oliveira Penha, foi assassinado com 20 tiros, agora a gente aqui acompanha os trabalhos da polícia militar, da perícia da polícia civil, na tentativa de encontrar o autor deste crime. Nico, as informações preliminares aqui por parte dos policiais é que a vítima trabalhava nesta obra, junto com o irmão dele, que inclusive os dois são irmãos gêmeos, quando dois homens em uma moto se aproximaram e o garupa efetuou disparos de arma de fogo. O Vitor, ele correu para dentro do imóvel que está em reforma, já o irmão dele fugiu do local prometendo vinganças. A polícia ainda não identificou, não conseguiu identificar o nome do suspeito, identificar o suspeito, o autor deste homicídio, Nico. Então, a gente ainda está buscando as primeiras informações, a polícia também está nas primeiras apurações, na tentativa de desvendar este crime, assim como a motivação. Tudo que se sabe é que esta vítima também já possuía passagens pela polícia, enquanto menor de idade e também já na fase adulta. A gente vai acompanhar este caso e a reportagem completa, hoje à noite, no MG Record. Volto com você, Nico. Está feito o convite, viu, Gisele? Logo mais, com o solo Bernardo, 6h55, você traz a reportagem completa. Detalhe da imagem que mostra ali do Rodney Ferreira, enquanto a Gisele está falando, é o pavor da população que está ali cercada, né? Porque a polícia chega e protege a área, né? Com o cordão de isolamento, porque a área tem que ser periciada. E a população fica ali, diante daquele corpo já sem vida, aquele sangue. Olha aí. Pode olhar lá, meu diretor, como é que a maioria das pessoas estão ou com o braço cruzado ou com a mão no rosto, no queixo. Assim, é a vida que estava ali e foi embora. Fruto da violência. Se não tivesse essa violência, né? Talvez a gente viveria mais tempo, né? Com mais qualidade, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.